O Diretor Comercial Marcos Quiregian, da Armênios Academia de Vendedores, ministrou palestra para as equipes do Jornal Jogo Sério e da Realize Artes Gráficas, há poucos dias, no auditório da Lu Perfumaria, em Guaxupé. Aceituado formador de líderes, com currículo gabaritado nos grandes centros, o esplanador evidenciou a área de vendas, mas falou também sobre atendimento, motivação, estratégias de mercado e outros temas pertinentes à ocasião. Proposta pela diretoria do JS, a atividade vai ao encontro da filosofia do jornal, de se atualizar sempre a fim de atender às mais distintas demandas da comunidade em geral. A palestra, que funcionou também como um treinamento específico sobre gestão comercial, foi realizada à base da experiência de Marcos, aliada a recursos tecnológicos utilizados por ele para transmitir suas mensagens. Em suma, o conteúdo da palestra variou desde a estrutura que um representante comercial precisa ter para obter sucesso, passando por metodologias comerciais, o passo a passo do profissional de vendas, a preparação no desenvolvimento e desempenho dentro da empresa. Bom, na verdade, o que nós fizemos aqui hoje foi um treinamento específico sobre gestão comercial, e a importância de se planejar as atividades em vendas. Então, nós mostramos aqui, desde a estrutura que um comercial deve ter, as principais atribuições, mas principalmente focando na metodologia comercial. Qual que é o passo a passo que cada profissional de vendas tem que se preparar para desenvolver, desempenhar da melhor maneira possível. E a importância desse treinamento, que nós visualizamos aqui, através de vocês, empresários, você representando o Jornal Jogo Sério e o Tiago representando a empresa Realize, é a visão do capital humano como principal investimento. E isso vai se refletir nos clientes, quando eles receberão o atendimento de vocês. Atentos às explicações, os participantes externaram, depois da palestra, seus pontos de vista sobre o tema debatido. Bom, esse treinamento é muito bom na parte, tanto de vendas e também na parte de interagir com os clientes, que hoje em dia o mercado, além de estar bem, como pode dizer, bem concorrido, também está na parte mais carente, que hoje todo mundo pensa em números, como o Marquinhos falou. Mas é isso, para a gente identificar mais com os clientes e abrir mais a mente da gente que está na parte de atender, na parte do mercado, que a gente coloca isso tudo em prática. Bom, então, eu quero agradecer a oportunidade, eu estou gostando bastante do treinamento e eu acho que vai me ajudar daqui para frente no treinamento profissional e pessoal. Então, achei muito bom para a gente, ainda mais eu que estou começando agora, no mundo das vendas. Então, eu acho muito bom ter esse treinamento agora no começo, para a gente estar podendo sair e dar um resultado mais para frente. Também o diretor da Realize, Thiago Batista, externou o seu ponto de vista sobre o treinamento da Hermenos. Foi muito bom a gente conhecer a parceria com a Hermenos, com o representante aí, o Marcos, e trazer para cá, que a gente já tem uma grande parceria com o jornal Jogo Sério, o nosso da Realize, e estamos aí para atender a população, que é isso que a população está precisando, né, de pessoas capacitadas para poder atender, ver a dificuldade do cliente, para que a gente possa estar atendendo da melhor forma possível. Na condição de diretor do Jogo Sério, o repórter Carlos Alberto ressaltou a importância da capacitação continuada. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a parceria com a Hermenos, Academia de Vendedores, uma vez que trata-se de uma empresa idônea, séria, e que tem tudo o que o guaxupeano e o que o mercado da região aqui precisa, no tocante à melhoria no atendimento, no tocante à qualidade da mão de obra e muitas outras noções importantes. O jornal Jogo Sério se sente honrado de ter essa parceria. Gostaríamos de agradecer muito a Lu, a Lu Perfumaria, né, que é a Lucimar Arantes, ela é presidente da CIG e cedeu aqui os seus passos. Não é a primeira vez que a Lu auxilia o Jornal Jogo Sério, então a gente tem um carinho especial. No tocante a esse treinamento, nós sabemos que é de suma importante toda e qualquer capacitação, uma vez que um funcionário bem treinado, ele rende muito mais para a empresa, e mais do que isso, no caso do Jornal Jogo Sério, que é um veículo de divulgar informações, nós queremos ter as melhores qualidades possíveis para levar até o leitor, até o telespectador notícias sempre importantes, dar um atendimento qualificado, um atendimento ideal para que guaxupé e região tenha a altura do que ela merece.